Fala galera, beleza? Eu sou o Depois do vídeo e hoje vou dar uma dica rápida que provavelmente passou despercebido por muita gente. Provavelmente vocês aí devem ter jogado a demo que nem eu fiz e na hora de iniciar o jogo simplesmente pulou qualquer treinamento e foi pro modo de jogo rápido, copas, club strike ou equipamentos. Ignorou qualquer treinamento que a gente tinha anteriormente. Então olha nessa dica aqui que legal. A gente sabe que o jogo tem equipamentos e pra gente comprar esses equipamentos a gente precisa de moedas que a gente vai adquirindo jogando as copas, jogando jogos rápidos e etc e tal, pra gente poder evoluir aí nos nossos personagens e melhorar os equipamentos. E esses equipamentos custam moedas de ouro. Por sinal só tem 94 ali, não dá nem pra comprar o básico do básico. Mas olha essa dica que deve ter passado despercebido. Se você viu, ok, bacana, mas eu vou deixar aqui esse vídeo pra muita gente que deixou passar reto. E olha só, se a gente vir aqui em treinamento no MyStrike e descer até o último item, olha que diferente. Jogo treino. Se você jogar o jogo treino, você venceu o jogo treino para ganhar 800 moedas de ouro. Seja um baita recurso aí que a gente acabou deixando passar sem perceber. Muita gente, pelo menos eu não percebi, os meus amigos não perceberam e muita gente aqui talvez não tenha nem percebido. Joga esse jogo treino, ganha essa partida e 800 moedas pra você comprar ali pelo menos 8 equipamentos. Quer ver? Vamos lá então. Vou lá, jogo ganha. A gente já passou o jogo treino. Basicamente vamos pular. Aqui ó. E saca só. Que legal. Dá pra fazer isso uma vez só, tá? Então tá aqui 800 moedas pra gente. E aí a gente ficou com 894 ali. Pronto. Olha isso. A gente passa isso aqui sem querer. A gente nem percebe. E tá aí uma oportunidade pra gente praticamente começar o jogo ali com equipamentos. Então pra você que ainda tá começando ou que mal jogou ali ou vai começar ou até mesmo que já começou mesmo. Tá aí a oportunidade de você conseguir 800 moedas. E agora você pode vir aqui e equipar o seu personagem à vontade aí comprando equipamentos pra ele numa boa... Pelo menos até 8 equipamentos. Dá pra comprar pro Mario aí o quanto você quiser ou pra outro personagem, pra dois personagens, quatro equipamentos. Aí você que sabe. Você distribui as moedas do jeito que você quiser. Então se você curtiu essa dica aí, é uma dica do meu amigo Scar. Aí ele que passou essa dica pra mim. Já vai deixando seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. E ativa o sino de notificações pro YouTube te avisar quando eu subir vídeo novo aqui no canal. E então eu vou ficando por aqui. Mas antes, muito obrigado aos nossos membros que já apoiam o nosso canal aqui embaixo. Então é isso aí. Valeu, falou e até mais. Fui! Tchau, tchau, tchau.